A gente vai dar sequência aqui na bancada Piauí, é que a Prefeitura de Terezina vetou o projeto de lei que estabeleceu o plano de cargos e salários dos assistentes técnicos administrativos da rede municipal da capital. A decisão deve afetar diretamente mais de mil servidores. Sheldam Magalhães tem os detalhes. O projeto havia sido aprovado pela Câmara Municipal em dezembro do ano passado e a decisão vai afetar cerca de mil servidores de Terezina. A Prefeitura alegou que o projeto de lei e as emendas aprovadas por vereadores inviabilizaram a sanção devido ao impacto financeiro. A assessoria jurídica da Prefeitura teria orientado o veto total do projeto. De acordo com o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio José Lira, o Palácio da Cidade já prepara um novo projeto que deve contemplar a categoria. A classe, todo início de ano, tinha que mandar um projeto para ajustar e chegar ao salário, já que hoje recebe R$ 800. O prefeito passou no novo projeto de lei para R$ 1.700. O que foi que aconteceu? Quando chegou aqui, apresentaram uma emenda colocando o auxiliar de enfermagem que já tem a sua classe organizada. Porque o técnico de nível médio, de uma maneira geral, é como se diz no popular, ele ficou à deriva nos quadros da Prefeitura. No momento que apresentaram a emenda, ficou prejudicado o projeto. O que é que vai ser feito agora? Não ter outra saída. Vem o veto, aguarda a manifestação da Câmara, que é a orientação da base para manter o veto, inclusive para a oposição, porque é servidor. Após a manifestação da Câmara, vem um novo projeto, que era o que a Prefeitura mandou, sem a emenda, onde será aprovado com certeza e a partir de maio passa a fazer os pagamentos, como estava no primeiro projeto, ou seja, sem prejuízo para a categoria.